eu sou o vladi oliver vamos falar um pouco sobre mount control ok é que nós temos aqui vamos ver é se eu vier aqui muito provavelmente veja este objeto aqui ele é o meu anime aqui no meu controlador ele meu anime lorde ok vejam que eu fiz para poder fazer alguns estudar alguns detalhes de torção aqui de posimorf de enfim de blend morphs enfim a eu coloquei fiz uma animação aqui ok esta animação vamos ver o coordinate ela vai aqui até aqui 13 13 em p ok 13 graus nós vamos fazer o seguinte eu vou vir aqui vou clicar nesse frame aqui dá um delete veja tudo que eu vou fazer é meio redundante ok isso aqui significa que eu estou apagando a animação que ela fazia mais ela não faz mais agora ok é aqui eu posso vir animation delete track animation delete track vejam isso aqui é redundante em relação ao ter apagado os keyframes opa tá difícil delete track aqui muito bem eu vou vir aqui apenas no p lembrem-se desse número p 20 graus ok apenas aqui no p e eu vou fazer o seguinte user data veja user data manager user data eu vou vir quando eu venho no manager user data em geral ele está assim vou dar um add data que data é esse é um rotation vejam eu vou tentar mostrar um p rotation ok é o rotation em p isto é a coisa que acontece quando você vai quando você tiver 500 controladores aqui você não sabe o que é o que você precisa procurar tá aqui o que eu estou querendo mostrar eu nem sei dizer a vocês eu vou utilizar efetivamente isto mas eu estou querendo mostrar a lógica ele é animável ele é um float vou deixar como float ele vai ter um float slider e ele me mostra esse slider aqui ok e eu não quero em porcentagem eu quero em degree e que degree são esses de 0 a 20 vocês devem lembrar então eu tenho agora um slider aqui de 0 a 20 basta eu dar um ok que pronto o meu rotation agora meu p rotation falar não não está acontecendo nada realmente não está porque porque eu tenho que vir aqui no animation expression set driver ok e vir aqui avisar animation express set driven absoluta agora sim veja o que vai acontecer vejam o que aconteceu eu fiz de propósito o seguinte se eu vier aqui e qualquer outro dos controladores estão soltos ok menos o rotation ok isto era o que eu queria ou seja a partir de agora para que o meu rotation funcione eu tenho que vir aqui ok ok aí vocês vão dizer pô mas aí ingestou bonequinha não não ingestou nada como vocês podem ver vejam para a gente visualizar melhor talvez seja até interessante que eu desligue momentaneamente a isso aqui aqui vocês possam ver que ela apenas a boquinha funciona e quando eu quiser animar a boquinha para um lado e para o outro eu posso acessar o meu o meu o meu a nem blower job ok agora o que falta fazer eu já tenho controle e vocês vão perguntar mas por que você usou user data não usou expression tal não sei o que é possível usar expression ok vejam eu vou vir aqui control c control v eu tenho eu tenho vamos usar um p mal espero que vocês entendam a lógica ok vejam é muito provavelmente até o nosso amigo delano a tia vai mostrar um jeito diferente deste ok se ele mostrar eu prometo a vocês que eu mostro também ok mas agora sim eu tenho veja tem aqui eu tenho aqui um novo controlador que é o controlador da minha boca só que esse controlador não controla nada ok que eu tenho que fazer para ele controlar vir aqui cinema ford tag expresso agora sim e o que quem controla quem bom eu meu clip mount tá aqui dentro puff e o que que meu clip mount tem que fazer ele tem que vir aqui coordinate position position y ou seja essa posição em y que controla o que eu vou fazer e qual é o outro controlador o outro controlador vem aqui a nem lord job veja é este p rotation então vem aqui coloco meu anime lord job e quem é o meu controlador o meu controlador tuff é o p rotation que vai aqui ok lembrem-se toda vez que você vai linkar uma grandeza uma grandeza na outra você tem que vir aqui no expresso calculate dar um range mapper que range mapper vai te garantir que você tem algum fator de conversão disto para isso porque não dá para saber se isto aqui vai controlar efetivamente veja provavelmente não vai controlar eu já vou colocar aqui veja vou abrir aqui vou abrir aqui vou ver vamos ver aqui que mal vamos ver o que vai fazer veja como sempre tá muito veja em geral acontece isso vamos vir no map aqui vamos dar uns 10 aqui é quase sempre isso que acontece ou seja veja eu tô tendo mais eu descem aqui vou dar unidades de grandeza aqui em função veja aconteceu alguma coisa que é eu tô o meu input laura é foi lá pra cima né vou colocar aqui é o que acontece eu tô eu mesmo não me lembro o que que tá acontecendo eu não estou muito preocupado com os valores que eu vou colocar aqui depois eu vou entender melhor com ele eu só queria que esse movimento acontecesse ok veja ele acontece o que tá significando isso de forma muito você não tá entendendo isso aqui né não eu até tô entendendo mas o que eu queria mostrar pra vocês é a lógica é o funcionamento da coisa ok os valores depois a gente acerta até porque uma das coisas que eu quero fazer como eu expliquei pra vocês é o contrário do que faz o nosso amigo delano a tia nosso amigo delano a tia quando ela abre a boca quando ela abre a boca ele faz ele conforma o a boca numa num pose morf ok então o que acontece quando você puxa aqui ela abre a boca ela ativa um pose morfio se dá uma uma um acabamento melhor nessa boca embora não esteja precisando de nada vocês querem saber eu só quero transformar este movimento aqui num pose morfio que ele entenda que é um pose morfio então vou fazer o contrário ou seja eu vou dar um pose morfio aqui e linkar esse movimento ao pose morfio vamos ver se funciona porque se funcionar nós estamos diante de um dos dos jeitos mais simples e ao mesmo tempo mais interessante de se fazer uma uma um controlador ok aí a gente vai vir aqui nos vários controladores que a gente fez veja é esse aqui é o control do a e control c control v que ele foi parar lá em cima veja isso aqui eu vou chamar isso aqui de 5 e vocês vão entender o que isso significa sim e nós vamos e e e ok muito provavelmente eu vou ter tirar essa isso aqui eu não quero por enquanto nada ok e eu tenho alguns protections aqui e o que eu quero mostrar para vocês é puf que este novo controlador aqui é o controlador que vai fazer ela falar por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo